Esse aqui pessoal é a feita de VHS, Terminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas É mais recente Esse filme foi lançado em VHS legendado Da Colômbia Tristar Olha só É um dos filmes aí Que mantém o respeito à trilogia, nesse caso Terminador do Futuro Vocês podem observar Foi um dos poucos últimos filmes aí, digamos assim Que foi entrando aí já em decadência O VHS e passando para DVD É a mais lançada aí em DVD Tá aí a fita original Olha só Tá aí 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 Tá aí